O 67 retiou, 68, olha que maravilha, é um polo 2020-21 com direção árvore e trava também, IPVA pago, chegou, encostou o polo, 54 mil quilômetros rodados, documento em andamento, tudo pago, e eu já saí de 48, 48,5, 48,5, 48,5, 48,5, 500, tudo online, 48,5, online, 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 48,5, 48,5 e vou vender, olha que maravilha, vou vender online, online, online com IPVA pago, 48,5 é venda, é venda online, 48,5 estou vendendo online, 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 aonde? Uma, 48,5, estou vendendo polo e 9, 49 mil, 49 mil é venda, 49,9 mil, 49,9 mil, uma, 49,9,9 mil, estou vendendo online, e duas, e que 500, e 500 online, 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 49,5, 49,5, 49,5, 49,5, estou vendendo online, 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 uma, 49,5, meio, 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 estou vendendo online, Duas, online, parou, não, mas, e 49,5,9 mil, arredondo online, 50,5, 50,5, online, 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 50,5, 50,5, online, online, arredondo online, uma, 50,5, 50,5, arredondo online, 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 2, e 50,5, 50,5, vendido online, Line 50 mil.